Salve galera do PVT que tô com duas lendas aqui, do Jiu Jitsu, né, que eram, não chegaram a ser rivais, que são de gerações distintas, né Bolão? Mas, pô, são... E muita luta do Malibu. Malibu, né, Sérgio Malibu e Sérgio Bolão, Sérgio Souza. Praticamente o SOS Malibu, né? Só falta a Pamela Anderson. Esse Malibu não existe. Mas, ó, vou começar perguntando pra vocês, Bolão e Malibu. Malibu, como rival da Academia Carson Grace, quem foram os maiores rivais que você via da Academia Carson Grace para a Academia Grace? Não precisa ser da sua divisão. Rivais, né, quais eram os caras que davam mais trabalho pra Academia Grace? E eu começo pelo Bolão, pra você ter tempo pra pensar. Bolão, os cinco maiores faixas pretas que você viu da tua equipe? Bem, pra mim, em nível de competição de justiça esportivo, foi o... O Bustamante, o Murilo, né? Tem o... O Crésio, o Crésinho. Cara, são inúmeros. Eu não posso aqui fazer... O meu parceiro de absoluto, que a gente sempre ganhava junto, que é o Amoribitete, isso aí é incontestável. Né? Eu diria a você... Eu falei três, né? Tinha o Clóvis Silva, né? O Clóvis, que fez uma grande luta, umas duas lutas com um role, assim, espetacular. Que lutão os dois fizeram. O Della Riva, que eu não posso deixar de esquecer, né? O Della Riva também foi... Acho que cinco, né? Falou, falou, cinco nomes aí difíceis de alguém ficar chateado que realmente isso aí são unanimidade. Do lado de lá, Malibu, quais eram os caras que ali, vocês na Academia Grace falavam, porra, esses caras aí vão dar trabalho na chave? Não, primeiramente, eu sou de uma geração antes da do Bolão. Eu tenho foto eu lutando de preto e o Bolão na primeira fila de faixa azul. E esses nomes todos que ele tá falando, inclusive ele, é uma geração que vem depois. E foi uma geração que competiu muito, né? E eu não... Porra, na minha época, o cara que eu... Que pelo menos era mais ou menos da minha categoria, que era o cara mais... Que todo mundo queria ganhar, era o Cássio Cardoso, né? Da minha galera, né? Tinha o Peixotinho, que é um pouco antes de mim, né? Ídolo, ídolo. Peixotinho, que era um pouquinho antes de mim. Ídolo, saiu com o porro. O Pinducão, porra, que era também antes de mim. Foi faixa preta, não sei se foi antes do Rixo. Mas foi faixa preta. Pô, tinha o Rosenthal, que se falava muito do Rosenthal. Você quer fazer uma ressalva aqui? Tem pessoas que estão acima do esportivo, né? Que a gente tem que tirar o chapéu. Que defenderam a honra do jiu-jitsu, defenderam muito a Carson Grace, que o negro não... Às vezes não fala por isso. Eu acho que é o Mestre Pinduca. Então, mas o que ele já me interrompeu, o que eu quero dizer é o seguinte. Pra ele, pra ele, essas feras são ídolos. Pra mim, não. Era mais ou menos da mesma geração que a minha. Então, o Cassio Cardoso era da mesma geração. O Peixotinho era da mesma geração. Apesar de ter poucos campeonatos. O Rosenthal, porra, era o cara que tinha pego o Rixo antes dos 15 anos. Parece que pegou. Teve umas histórias dessas que eu ouvi falar também. Tinha o Rosado, que eu via pouco, né? Via pouco treinando. E tinha o Pinducão, que era super respeitado. Mas tinham poucos eventos naquela época. Então, e pra completar o quinto, eu posso dizer que já era antigo. Era mais novo, mas era antigo. Que era o Murilo Bustamante também, né? Isso aí é um camarada, o Bolão. Um cara que também, porra, competiu muito. Eu sou fã dessa geração abaixo da minha. Eu competia... Até porque teve muito mais competição na época dele que na minha, né? Eu pedia dizer que eu era um profissional do esporte. Larguei o Advocacia e fui viver, fazer Educação Física. Eu fui um profissional do esporte, como hoje em dia tem, né? Hoje em dia eu vivia do esporte. Eu era patrocinado. Eu fui o primeiro atleta Bad Boy patrocinado. Eu fui o primeiro atleta Kiko Silvio Lighting Boat patrocinado. E eu ganhava muito isso, assim, em competição. E você dependia muito de ganhar as competições. Onde tinha as competições, eu tava indo. E você era um cara, né, Bolão? Que a galera do Cássio tinha fama de ser muito passadora. E você, o De La Riva, né? Murilo também. Mas você e De La Riva foram os caras que falaram. Calma aí, que aqui sabe-se fazer uma boa guarda também, né? É, eu fui... Tem um cara aí, um jornalista recentemente, falou que eu sou o criador da Guarda Borboleta, né? Ele fez uma pesquisa. E aí eu sou o criador de jogar sentado e tal. Isso é verdade. Eu sempre joguei sentado. Isso aí é de fato. Eu sempre joguei sentado. Raspava bem, né? Raspava bem. Raspava todo mundo. Raspava e gritava, né? Uuuuuh! Proibido. 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 Não pode mais falar isso aí, não. Se você raspar e gritar, tem... Eu acho que foi bom essas mudanças todas pro Jiu-Jitsu. Foi, foi. Esporte. Foram boas que deu uma... Mas profissionalizou. Deu uma organização. Agora tem muita coisa que você tem que engolir, né, cara? É. E por exemplo? Porra, a faixa vermelha e branca, né? Faixa vermelha e branca é um negócio que não veio do Jiu-Jitsu, né? Ou o meu mestre, Rick Sogress, não usa. Eu, inclusive, tô pagando agora o meu oitavo grau. E como é que eu vou fazer? Eu não posso ter alguns amigos meus da Academia do Hot que usam essa vermelha e branca. Luizão e Maurição. Luizão, principalmente, que foi aluno do Rickso também, né? Ele não tá seguindo as normas do Rickso. Tá usando a vermelha e branca. Eu aperto um pouquinho antes que eu. Mas, cara, eu tenho meu mestre, né? O Carso não tá mais vivo. Eles, não sei quem comanda, Carso Greci hoje. Mas eu tenho meu mestre. Às vezes, eu tenho vontade de fazer o que eu quero, né? Não, eu sigo a IBJJF, né? O Carlinhos. Eu sigo. Eu sigo, caro, meus alunos competem. Tá a quantos graus, Bolão? Eu vou pra Coral daqui a dois, eu tô no sexto grau, né? Vou pra... Tô com 28 anos. De faixa preta. Faltam três, né? É, faltam três. Vou pra Coral. Eu seguindo o Carlinhos. Agora, uma última pergunta, Bolão. Você que viveu, né? O quartel-general da Figueiredo, né? Muita gente fala que o Carso, um dos diferenciais dele era exatamente trabalhar o psicológico, né? De certa maneira, até às vezes jogar um contra o outro. Quando vocês estavam muito amigos, ele fazia umas intriguinhas pra obrigar vocês a dar um treino mais duro, um para o outro. Conta aí pra gente alguma história engraçada nesse... Você lembra, assim, de alguma vez ele fazer isso? Ou de forma mais ampla, né? Como você via o diferencial do Carso? O diferencial do Carso, eu acho que eram os dois rings, né? Era muito interessante frisar isso. Tinha um ringue que não era de competição. E o ringue de competição, que era o que ele se sentia bem. Que ele tava ali com o kimoninho dele, sentado, observando e casava as lutas que ele tinha que casar. Entendeu? E aí ele ia fazer o lado técnico dele. Sacou? Aqui, tá entendendo? Esse era a parte do Carso. O Carso, ele tinha um toque mágico, entendeu? Eu sempre falo isso. Ele ia consertando o defeito do cara. E o cara dava dois treinos de cinco, né? Não era um de cinco, não. E pegava um cara e depois pegava o outro. E naquela época já fazia pra você ver o intervalado, né? Que a gente chama hoje em dia. Que é pra trabalhar o aneuróbico do cara. É um intervalo treino. Agora, eu posso dizer uma coisa pra vocês, vocês não sabem. Que o Rolls era a mesma coisa, cara. A grande perda do Rolls. O Rolls era exatamente com a cabeça diferente. Mas era exatamente... Muitos falam que o mestre puxou muito ao treino do Rolls. O Rolls era um líder mato. Eu peguei muitos caras do Rolls, entendeu? Vocês não sabem, a nova geração não sabe. Tinha muitos caras antigos que influenciaram no jiu-jitsu hoje em dia moderno. Se você ver bem, se você ver... O Talarico tinha uma guarda muito boa, excelente. Uma excelente guarda. O Rodrigo. O Rodrigo, né? Que era do... Pô, o Rodrigo. O que é o Rodrigo? O Rodrigo, né? O Rodrigo, né? O que é o Rodrigo? É, eu esqueci o... Sei lá, o Rodrigo do Rolls. Rodrigo do Rolls. Rodrigo do Rolls. Rodrigo do Rolls. Rodrigo, pra galera nova, é o Rodrigo Minotauro, né? Não, não, não. Mas esse Rodrigo pegava todo mundo, estrangulava todo mundo. Era o grande rival dos alunos do Carco, na época. O do Peixotinho, por exemplo. Aquele... O Pinduca lutou com o Rodrigo também. É. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. O que é o senhor tá falando? Entendeu? Tinha certos caras que... Rodrigo Miranda. Rodrigo Miranda. É, Rodrigo Miranda. Esses caras vieram, treinavam com a gente, porque quando o Rolls faleceu, os caras precisavam... O Rolls era tão bom. O Carso foi muito bacana que ele deu um horário somente pra turma do Rolls. Assim, muito bacana isso. Então a gente se pegava, se filtrava ali pra pegar essa boquinha. Eu tinha um cara muito bom na academia do Carso também, que era uma excelente técnica, que era o Nutri Baby. Nutri Baby. Nutri Baby. Muito técnica dele, um cara grande, de 100 quilos. Meu irmão, pareceu a dama. Aí eu falei, cara, eu fiquei impressionado com aquilo, entendeu? Tinha um cara muito bom, assim, do Carso, que foi da geração do Rolls que a gente pegou. Eu fazia questão de ir nesse horário. Você, Bolão, tem uma curiosidade, que você abriu sua própria equipe, saiu do Carso, mas eu nunca vi o Carso te chamar de creonte, assim. Eu já vi vários alunos que saíram, ele ficava puto, né? E espraguejava os caras, mas você foi um cara que ele nunca chamou de creonte. E muito pelo contrário, seus alunos passaram a treinar lá. O Tetel ia lá, o Carlão Barreto. Na época do Vale Tudo, né? O Carlão, o Ferrari, os caras todos foram pra lá treinar, pra ajudar a galera. Isso aí foi o Junício, né? O primeiro Vale Tudo, né? Foi contra a Luta Livre. Todo mundo se uniu. Então eu fiz questão de mandar, ó, manda os caras grandes pra cá, vambora. Entendeu? Isso foi legal, isso foi bem bacana. E a gente teve uma fase vitoriosa, né, com o Carso. O Carso ganhou de 82, quando foi o surgimento do Jiu-Jitsu, mesmo, usando a Sul, os campeonatos promovidos pelo Riccieli Santos, que eram os melhores campeonatos, foram os melhores campeonatos. Pô, lutei no Maracanazinho, pô. Riccieli tem um valor na história do esporte indescritível. O cara merecia uma placa. Exatamente. Ó, a Compain também merecia uma placa. É verdade. A Compain é a Copa do Mundo na época. Eu, graças a Deus, eu ganhei. Peso é absoluto. Ganhei o troféu de mais técnico entregue pelo Hélio Grace. Isso aí eu tenho esse videozinho. Mais técnico, da competição. E aí, eu pedi o Fidamiado. Não, então, do... Você tava falando da... Do Riccieli, antes... É, do Riccieli. As melhores competições eram do Riccieli ali. Então, tem certos caras que tinham um valor no Jiu-Jitsu, entendeu? Exatamente. Show de bola, rapaziada. Obrigado pela entrevista aí. Prazer inenarrável. Eu queria contar mais histórias. Eu também. Conta, conta. Porra, conta aí pra terminar, então. Não, eu queria... Uma coisa que eu gosto muito do Maliba. Isso aqui eu canvou no 85. Mesmo ele sendo de outra equipe, esse cara tinha que ser da nossa equipe. Era doido pra comprar o passe dele. Então, na época, era dois kimonos tigre e uma faixa torá, porra. Era verdade. Porra, tava à vontade, mas sempre isso aqui sempre foi... Isso aí foi uma parada maneira, tá? Eu queria terminar isso. O que a gente vai dizer aqui agora, que eu vou lançar aqui agora, dos velhos, né? Que a gente, hoje em dia, a gente tinha aquela coisa... A gente tinha aquela coisa de... Patriota. Você... É Carson Gracie, é Carson Gracie, ele é... Eu queria só deixar também... Porra, gravado aqui... Em relação ao mestre Hollis Gracie. O Hollis Gracie não pode ser esquecido no momento que se fala do Carson. O Hollis foi muito importante na minha vida. Primeira luta que eu fiz na minha vida. Ele virou. E, porra, ele falou que não podia ser melhor, porque eu ganhei no Flamengo. E eu me lembro de uma vez que o Carson levou um cara pra lutar comigo, que era um faixa marrom, tipo um Valide, mais velho, mais novo, faixa azul. Esse cara acabou me dando dois quimunos. Eu pensei que ele ia ficar chateado comigo. Ele falou, meu irmão, você não apanha mais na rua. Então, esse tipo de frases em certos momentos na minha vida foram muito importantes. Então, eu acho que o Hollis e o Carson foram os grandes treinadores. Tanto que deram continuidade com o Carlinhos e com o Jacaré, que fizeram a Gracie Barra e fizeram a Aliança. Então, eu gosto de aproveitar aqui. Tô aqui com o meu amigo Bolão, que, pô, todo mundo enaltece o mestre Carson. Eu também tive a sorte. Tem várias histórias com o mestre Carson, mas não posso esquecer de lembrar a importância do mestre Hollis Grayson no jiu-jitsu. Verdade. Outra coisa, eu acho que... Agora, em relação ao jiu-jitsu em si, fabuloso hoje em dia, as pessoas, o mundo inteiro faz jiu-jitsu. Isso é muito bacana, né? O mundo inteiro hoje em dia é uma marca mundial, o jiu-jitsu brasileiro. Isso é muito bacana. Então, a galera, acho que tem que enaltecer sempre isso, não deixar, é... não abraçar esse legado que o Carson deixou. Vamos encerrar, senão... É, é isso. É, porra, né? Ô, chat. É, é isso aí.